E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje eu quero agradecer a vocês que ontem finalmente eu consegui passar da marca de mil inscritos no canal. Isso é uma coisa que há muito tempo, pra quem não sabe eu já tenho esse canal há 5 anos já, e há muito tempo eu queria atingir essa marca de mil inscritos e ontem finalmente eu consegui. Eu vi hoje eu tô com 1029 inscritos, isso é muito legal, e eu vi que muitos inscritos vieram por causa dessas cartinhas de Yu-Gi-Oh! aqui, né? Então, nesse vídeo aqui que eu tô agradecendo a vocês os mil inscritos, eu vou abrir mais dois pacotinhos. O engraçado foi que eu acho que passou um pouquinho mais de um mês só que eu consegui 500 inscritos, que eu até mandei fazer essa plaquinha aqui pra mim, né? Agora eu preciso mandar fazer uma de mil inscritos, eu vou ver se mês que vem eu consigo mandar fazer uma de mil. E realmente, vocês não tem nem ideia de como eu tô feliz. A minha voz pode estar um pouco estranha pra vocês aí, porque eu tô meio gripado, tanto que vocês podem ter percebido que nesses últimos dias não saiu o vídeo no canal, porque eu peguei uma grip bem forte mesmo, né? Então, não deu pra fazer vídeo, tanto que ontem eu passei o domingo inteiro jogando Harvest Moon no PSP, porque não dava pra fazer vídeo, não dava pra fazer nada, né? Mas, como eu passei essa marca de mil inscritos antes de fazer um vídeo doente mesmo, né? Então, eu vou abrir aqui mais dois pacotinhos dessas cartinhas de Yu-Gi-Oh! pra vocês aí, né? Que eu vi que vocês gostaram bastante, então eu vou abrir mais dois pacotinhos aqui. É... Ontem... Ontem não, ó. Semana passada eu fui no centro da cidade ver se eu consegui achar mais pacotinho pra comprar, só que na banca onde eu comprava eles só tinham figurinha da Copa, né? É... E figurinha da Copa eu já tenho um monte de pacote pra abrir aqui, então... Eu nem comprei também. É... Logo, logo vai sair também um vídeo de abrindo pacotinhos de figurinha da Copa, né? Então, fiquem de olho aí no canal que vai sair. E esse pacotinho aqui tá difícil de abrir, eu vou ter que abrir por cima aqui pra ver. E também tinha... Bastante gente viu os vídeos, né? Mas também bastante gente tava... Apareceu... Nossa, tanto de hater que apareceu no canal também, mas esse é de menos, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Assim acho que fica melhor, né? Então aqui nossa primeira carta, Coração Selvagem, o Herói do Elemento. Cartinha bem legal, né? Guerreiro efeito. Esse cartão lá é afetado pelos efeitos dos cartões de armadilha. Esse é legal, hein? Ataque 1500, defesa 1600. Bem legal. Então, como eu tava falando? Deixa eu só mostrar essas cartas primeiro, vai. Planador Kaiser. Dragão efeito. Não pode ser destruído pela batalha com um monstro que tenha o mesmo ataque. Se este cartão for destruído e enviado para o cemitério, coloque um monstro no campo e devolva o alvo a mão. 2400 de ataque e 2200 de defesa. Cartinha bem legal, né? Dragão de fadas antigo. Outra cartinha bem legal, né? Um regulador, mais um ou mais monstros não reguladores. Uma vez por turno, você pode invocar por invocação especial um monstro de nível 4 ou menos da sua mão. Uma vez por turno, você pode destruir tantos cartões de magia de campo no campo possível. Ataque 2100, defesa 3000. E por último, uma carta mágica aqui, né? Domínio dos verdadeiros monarcas. Enquanto você não tem nenhuma carta no seu deck adicional e você é o único jogador que controla um monstro invocado por invocação, monstros deck adicional. Se um monstro invocado por invocação, você controla, ataca um monstro de um oponente, ele ganha 800 de ataque durante o cálculo de dano. Você pode reduzir em dois o nível de um monstro. Interessante também. E como eu tava falando, junto com bastante gente que apareceu aí gostando do canal, né? Bastante gente se inscrevendo também, apareceu um tanto... Não foi tanto tão grande assim. Digamos que de 100% das pessoas, 2% foi hater e 98% foi gente legal. Então, esses dois... Ontem eu tive... Pra vocês terem ideia, ontem eu tive que banir um cara que ficou enchendo o saco no canal, falando que... Falando que eu sou velho demais pra abrir essas cartinhas e não sei o que. E tava enchendo o saco, aí eu tive que banir ele do canal porque ele realmente tava enchendo o saco, né? Então, aquilo que eu falei, o tanto de hater que apareceu foi bem grande também, mas a gente nem liga. Na verdade, eu nem ligo tanto pra hater. Eu só... Esse aí mesmo eu só bani porque ele realmente tava enchendo o saco. Então, acabei banindo mesmo. Fiquei pistolei, na verdade, né? Dragão da Nevasca. Dragão é feito. Uma vez por tudo, você pode escolher um monstro que seu oponente controla. Ele não pode mudar a sua posição de batalha ou declarar um ataque até o final do próximo turno do seu oponente. Essa aqui a tradução ficou legalzinha até, né? Ataque 1800, 1000 de defesa. Também apareceu a gente reclamando no vídeo porque eu falei que na época, quando a gente jogava, a gente não... A gente não precisava sacrificar monstro pra invocar o monstro de nível maior, né? Teve gente reclamando. Mas as pessoas têm que entender que naquela época a gente pegou bem o comecinho de Yu-Gi-Oh! no Brasil. E no comecinho, vocês podem assistir até mesmo pelo desenho, no comecinho não tinha esse negócio de invocação. Esse negócio de você ter que sacrificar monstro pra invocar apareceu só naquele torneio da cidade lá. Que é como se fosse, tipo, a segunda temporada de Yu-Gi-Oh!, né? Então, as pessoas têm que entender que a gente pegou esse começo aí. A gente pegou bem o comecinho mesmo, onde na época nem no desenho eles precisavam fazer aquilo. Muita gente também tava reclamando isso no vídeo, né? Lixo Destruidor, essa carta aqui eu já tinha pego já. Guerreiro Sincro é feito. Lixo Sincro, mais um monstro. Quando essa carta é invocada por invocação, você pode selecionar e destruir cards no campo até o número de monstros que não são usados como monstros de material sincro para cartão. 2.600 de ataque e 2.500 de defesa, né? A minha voz falhando por causa da gripe aí. Fura Dadão, a gente já tem essa carta também, né? Lance um dado de 6 faces e aplique o resultado. 2, 3 ou 4, destrua 1 card de Mordia barra Armadilha do Campo. 5, destrua 2 cards de Mordia barra Armadilha do Campo. 1 ou 6, você recebe 1.000 de dano. É uma carta bem trunfa, assim, né? Uma carta bem legal, a gente já tinha ela. E por último aqui, Dragonete de Banimento B. Máquina União e Efeito. Uma vez por tudo, você pode alvo um monstro, tipo máquina luz, que você controla. Equipar esse cartão a esse alvo ou destruir esse cartão. Se esse cartão é enviado do campo para o cemitério, você pode tornar um monstro União do seu deck à sua mão, né? 1.500 de ataque e 1.800 de defesa. E abri esses dois pacotinhos hoje. E eu quero saber de vocês aí, pessoal que assistam o vídeo, vocês querem que eu traga também carta original de Yu-Gi-Oh! É uma coisa que eu sempre pensei em trazer, mas eu não sei se vocês iriam gostar, né? Então eu vou deixar aí para vocês nos comentários, né? Poderem falar que eu vou ler todos os comentários. E o que vocês acham de eu trazer abrindo boosters de carta original, alguns decks. Então eu vou deixar essa decisão aí com vocês. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por todo mundo que se inscreveu no canal nesses últimos dias aí, né? Também todo mundo que se inscreveu no canal desde o começo do canal. Vocês não sabem como eu estou feliz de ter ultrapassado a marca dos meus inscritos, né? E continue compartilhando os vídeos com seus amigos aí, né? Que sem vocês isso não seria possível. Realmente eu estou muito feliz. Eu estou agradecendo de coração a todo mundo mesmo que está inscrito no canal, que está deixando gostei. Até mesmo quem está deixando não gostei aí nos vídeos, compartilhando. Então continue comentando aí também embaixo aqui. E eu também sou muito agradecido por isso, né? E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal caso vocês ainda não estejam inscritos, né? Também não esqueça de dar uma passadinha no canal dos nossos parceiros que estão passando aqui do lado, né? Que vamos dar uma forcinha lá para eles também. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!